Olha só meus amigos, plantão veneno a informação de uma tentativa de homicídio registrado na noite aqui na cidade de Bacabal, na noite desta terça-feira a vítima já vai sendo socorrida por parte dos profissionais do SAMU há uma informação né, que um mototáxi teria tentado contra a vida desse cidadão aí dois balaços no peito, essas seriam as informações e a nossa equipe de reportagem trazendo essas informações aqui para vocês com exclusividade, a equipe da Força Tática está aqui na Estrada da Bela Vista essas são as informações, nesse momento os atendimentos né, por parte dos profissionais do SAMU a princípio a informação que teria chegado né, até a central de atendimento Copom que teria sido um mototáxi, que teria sacado da máquina de fazer defunto e teria efetuado aí dois disparos, dois dele acertando aí a vítima essas são as informações, nesse momento já está recebendo aqui os cuidados médicos por parte dos profissionais do SAMU aqui no local e vai ser encaminhado aqui para o hospital aqui da cidade de Bacabal essas são as informações há uma informação que teria chegado aí para a polícia militar está chovendo aqui né gente, nós não podemos ali mostrar disse que ele né, parece que viu um namorado ou mulher assim conversando com esse mototáxi, a princípio pensando que seria aí né, uma traição, uma coisa assim uma parada mal dividida e aí o mototáxi estava armado, pegou e sacou dessa arma e teria efetuado dois disparos ali no peito dessa vítima que até o momento ainda não foi identificada e a nossa equipe está aqui trazendo essas informações com exclusividade noite de terça-feira movimentada na área policial o registro aí dessa tentativa de homicídio e a nossa equipe trazendo essas informações a vítima vai ser levada para o hospital regional doutora Laura Vasconcelos essas são as informações e a polícia aqui atendendo essa ocorrência e a nossa equipe trazendo os detalhes como é que a polícia militar já vai ser a campanha aqui né, a equipe dos profissionais do SAMU até o hospital regional doutora Laura Vasconcelos e a nossa equipe trazendo aqui esses detalhes tentativa de homicídio registrado na noite desta terça-feira aqui na cidade de Bacabal e aí e aí gee e aí